Música Programa Religare, muito zen, muito calmo, muito amor, muita paz. Porque hoje nós estamos recebendo aqui a religião Hare Krishna. Estou tendo o prazer de receber a nossa querida Conte Devidar, que é responsável pela secretaria e também pelo diálogo interreligioso da Escom. Muito obrigada, Conte, ter você aqui. Sabe o quanto eu gosto de conversar com vocês. Muito obrigada. A gente também gosta muito, muito bom estar aqui. Eu acho que, assim, são muitos mistérios. E se tem uma entrevista que eu gosto de fazer com vocês, porque infelizmente nós tivemos aí algumas novelas, alguns filmes que não explicaram muito bem sobre a religião de vocês. Sobre a religião Hare Krishna. E as pessoas ficaram com uma outra ideia. Fora isso, existem aqueles ignorantes que insistem em falar que o Hare Krishna, ele vende incenso, só vende incenso no aeroporto. Queria saber, falar para vocês que vai muito, muito, muito além disso. E não só pela convivência, mas por experiência. Hoje eu uso uma frase que me foi dita pela Conte, eu uso tudo, essa frase não é minha. Que eu cuido desse corpo que ora a minha alma habita. Foi o que ela me ensinou, quer dizer, esse corpo me foi dado por Deus e eu tenho que devolvê-lo na medida do possível bem. Então, tenho que cuidar dele. Não é isso? Sim. E com isso eles fazem muitas coisas, inclusive a alimentação. Coisas que eu nunca pensei em experimentar e que experimentei e amei. Coxinha de jaca. Nunca pensei na minha vida. Adoro. Uma feijoada vegana, como é que você pode imaginar isso? Mas ela existe. Agora, não vou falar do pão da Conte, porque o pão da Conte virou pão do cardeal. Mas é um pão que até o meu porteiro, que hoje está lá, quando ele vê que eu saio para gravar, ele pergunta, trouxe pão, dona Luzia? Porque ele sempre acha que é com a Conte, né? E eu sempre mando duas ou três fatias para ele. Muito bom, né? Isso é bom, não é? Eu acho. É bom quando associam a gente a coisas de tranquilidade, de paz, de harmonia, de amor. Porque quando a gente fala de qualquer religiosidade, a gente está falando exatamente disso, de amor, né? De Deus. Então tem que ser nessa linha mesmo. Entendeu? Desse jeitinho. O que é Serraria e Cristina? Olha, para mim, hoje, né? Serraria e Cristina é um estilo de vida mesmo. Porque me acompanha para tudo que eu vou fazer, né? Você falou em alimentação e nem todo mundo é vegetariano. Eu passei dois dias agora na casa do amor do meu... Da dona do meu coração, né? Da minha segunda neta que nasceu. E aí eu já vou levando comida. Que é para não dar trabalho. Leva barbinha. Em vez de você ajudar, você dá trabalho. E todo mundo também quer experimentar, né? Tem essa curiosidade, né? Como você falou do pão. Então é bom quando as pessoas te associam a uma alimentação que faz bem. A uma frase que vai te fazer cuidar de você mesmo. Porque todos nós precisamos cuidar do nosso corpo. O nosso corpo é um presente de Deus para a gente poder estar aqui. Desempenhando algum papel. Seguindo alguma orientação. Executando o que a gente chama de nosso Dharma, né? Nossa função. Por algum motivo. Mas eu preciso desse corpo inteiro. Hoje, antes de vir para cá, eu fui para a academia. Fiz alongamento. Fiz musculação. Nunca vou ser uma garotinha de 30 anos. E a ideia da musculação e do tratamento não é para isso. Mas eu preciso estar saudável. Então manter o corpo saudável até para que espiritualmente eu possa prestar um bom serviço. Eu possa estar pronta dentro do templo para cuidar das deidades, para cuidar dos devotos. Para promover uma alimentação. Para organizar tudo da forma mais bonita possível. Nós fizemos agora o Festival Durateatra. A gente tem outras festas. O mundo raro é cheio de festividades. É muito alegre, né? Eu acompanho. Então a gente faz essas atividades. E eu estou sempre à frente organizando essas festividades. Eu sou responsável, né? A coordenadora geral desse grande festival, que é o Festival Externo. Que é chamado Durateatra. Então é a única vez e a única forma de Krishna que vai às ruas. Então a gente organiza uma espécie de procissão. Então muita gente vê. Então é onde a gente pode se mostrar sem incensos. Então a gente tem canta, a gente tem dança, a gente tem alimentação. Tem os livros. Porque Prabhupada, que é o nosso mestre espiritual, quem trouxe a filosofia para o ocidente e criou a instituição da qual eu faço parte, a isso, com a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ele falava que livros são a base. Então a gente precisa dos livros. Porque na ignorância, você também gosta de falar muito sobre essa questão da ignorância, na ignorância você segue... É fé cega. Sim. Não tem propósito. Então para você seguir alguma filosofia, você precisa conhecer. Para ver se você se identifica, se é ali que realmente você encontra a tua porção espiritual, a tua alma vai se conectar. Porque é a alma que conecta. A alma que é o sopro de vida. Não basta eu querer ser. Não. Tem que ter uma conexão com o sagrado, né? Tem a conexão com o sagrado. E ela é feita pela sua alma. A sua alma pode se aproximar dos Hare Krishnas, dos budistas, dos espíritas, dos praticantes de matriz africanas, dos católicos, dos judeus, dos Bahá'í, não importa. Você tem que estar ali aonde a tua alma vai seguir. E vai seguir essa espiritualidade, que é a única, né? Deus é um só. Ele tem muitos nomes, mas ele é único. Então, quando eu falo Krishna, eu podia falar Jesus, eu podia falar Alá, eu podia falar um outro nome. Chegamos aonde eu queria. Vamos lá. Sim. Quanto tempo você é Hare Krishna? Olha, eu sou Hare Krishna há mais de 20 anos. Certo. Você conheceu o seu marido já como Hare Krishna ou ele se converteu por sua causa? Não, eu conheci o meu marido como Hare Krishna e ele só virou meu marido por ser Hare Krishna. Ah, foi diferente. Foi o movimento que nos aproximou, é. Porque eu entrei para o movimento e logo eu tive muitas atividades a cumprir. E quando eu peguei a coordenação, especialmente desse festival, era a teatra, a gente precisa de muita gente para trabalhar. Eu preciso de uma equipe para mexer com o carro, para fazer decoração, para mexer com o som, para ficar responsável pela parte espiritual, da deidade, do cuidado, das atividades espirituais. Mas, organizar a alimentação, porque não pode ter festa rádio sem comida. Então, é muita coisa. E eu sempre o convidava para estar comigo, transportando as deidades, cuidando do espiritual, que hoje a coordenação que faz é ele, dessa parte. Porque ele sempre estava pronto, arrumado, disponível. Porque você não pode ter gente para dar trabalho, é uma coordenação com muita gente. Então, ele foi sempre chamado para isso. E a gente brinca dizendo que foi Jaganata, que é essa representação de Deus, que nos aproximou. Porque desse serviço, a gente começou a descobrir nossas afinidades, porque a gente nem pensava nisso. Então, foi um encontro de almas. Foi um encontro. Certo. E aí, Krishna, não é? Sim. Para vocês, seria o ser maior. Sim. Todos falam que Krishna era uma criança, é isso? Sim. Olha, Krishna, na verdade, o significado é a suprema personalidade de Deus. Mas a gente fala de Krishna também como Navin. Ele é eternamente jovem. Então, é uma criança. No bosque, com seus amigos vaqueirinhos, com a Natharani, que é a sua porção feminina. E sempre daquele jeito. Então, você nunca vê Krishna idoso. Porque nas religiões de matrizes africanas ou na religião cristã, você tem um Deus, às vezes, uma figura mais velha, um santo. E Krishna está sempre lá com flauta, sempre refrescante. Às vezes está azul. Às vezes está com cor de nuvem, de chuva. Mas ele está sempre novo, por isso. Porque a alma é eterna. E como é ter uma liderança, uma coordenação, seguir os mandamentos de um jovem, de uma criança? Olha, ela é tão boa que agora, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos podendo experimentar isso. O nosso presidente podia ser meu filho, o Goura Krishna. Você conheceu? Conheci. Ele, eu acho que ele tem 30 e poucos anos. É a idade do meu filho mais novo. E ele é excelente na condução da administração do templo. Porque tem essa leveza, né? Pensar na juventude também como esse lado leve, que pode também trazer as novidades, que tem esse frescor. Isso também é muito saudável, sabe? Mas não perdendo o respeito, a representação, a antiguidade nas funções que a gente exerce, não necessariamente na nossa idade cronológica. E essa troca, ela é muito saudável, muito, muito, muito. E foi uma alegria recebê-lo. Muito bom. O que significa a roupa de vocês? Isso é um sari, correto? Sim, é um sari. O que significa? Esses trajes são trajes indianos, né? Que, inclusive, a gente tem umas questões, dizendo dentro da filosofia, que não necessariamente devocional. A gente chama de devocional porque é como a gente se apresenta. Eu acho que fica mais fácil para as pessoas nos identificar. Dentro do altar, nas cerimônias, a gente precisa estar com eles, tá? Para o que a gente vai fazer. Mas eu também posso estar com outro traje, que seja um traje digno, que seja um traje limpo, que seja um traje para uso normal. Mas os devotos, de uma forma geral, gostam muito de andar com sari. Os que não gostam, não usam. Certo. A menos na celebração necessária. O que é essa marca aqui com pontinho? Olha, essa marca tem no corpo, né? Estou vendo. A gente coloca em determinados pontos, que nós chamamos de chakras, que são áreas energéticas. Esse aqui, a gente conecta com a suprema personalidade. E ele tem esse formato, com esse desenho de folha, que a minha nem é bem feita, existem devotos que fazem muito mais bem feitos. Significa a nossa linha dentro da Índia, que é a linha Vaishnava. Se você olhar, às vezes quando você vestir, vai ver outros, tem uma linha horizontal. Sim. Às vezes, enfim, porque é uma outra linha. Então, a nossa é essa. E esse pontinho vermelho se chama Bindi, e significa que eu sou casada. Então, eu tenho um símbolo ocidental de casamento e tenho um símbolo oriental. Então, no casamento, a gente coloca esse Bindi e a gente passa uma tinta vermelha, feita com urucum ou alguma coisa assim, bem forte, na cabeça. Que aqui, eu não ando no dia a dia, porque muitas pessoas confundem, já perguntam desse símbolo. Se está, olha, tem uma sujeirinha ali, eu posso tirar. Às vezes, eu pergunto o que é. Eu acho ótimo poder responder sobre isso. Agora, o da cabeça, o vermelho, as pessoas acham que você se machucou. E aí vem todo mundo querendo se recorrer, porque você quebrou a cabeça. E não é isso. Isso quando não pega um pano e passa, né? Então, a gente usa, por exemplo, na cerimônia de casamento, quando a gente faz, a gente passa, que é um símbolo muito auspicioso que a gente fala, porque a gente tem essa coisa da cor, da textura, do cheiro, dos elementos. Então, os elementos todos são muito importantes dentro da simbologia Hare Krishna. Se você observar uma cerimônia no altar, a nossa adoração, como se fosse uma missa, como se fosse um terreiro fazendo seu serviço, a gente usa incenso, que é o perfume. Depois a gente usa o fogo, porque o fogo é muito importante. E em várias religiões você vai ver essa ligação com o fogo. Depois a gente usa a água, né, que apaga o fogo e que refresca. Depois a gente usa um abano para secar, um paninho para secar. Depois a gente vem com a flor, que tem outro perfume. Um abano para refrescar. Uma tchâmara para te separar de mosquitos, que parece uma crina de rabo de cavalo. Entendeu? Então, são elementos naturais que a gente usa para tentar usar a própria natureza para nos conectar com o divino. Como muitas religiões também têm esses elementos da natureza na sua simbologia, né? Então, a gente usa por isso. Bem, vocês usam para orar um cordão. Sim, está aqui. Você pode mostrar para a gente? Posso. Normalmente a gente usa uma bolsinha dessa, que a gente chama de diapa mala. Diapa mala. Para poder guardar aqui dentro. Porque como é um sagrado, para não ficar no chão, para você fazer a oração com o mudra, né? O mantra que vai te conectar. Por exemplo, se você quer oferecer a auspiciosidade, você faz com a mão assim. Como Jesus faz em posição de mão, como tem em reiki. Então, o dado na nossa oração é assim. Você tem um ponto que separa. Não, primeiro eu queria que você só mostrasse ele. E você comece. Pois é, vou mostrar. É porque quando eu mostrar, as pessoas vão se assustar. Perfeito. Então, eu vou mostrar. Então, segure sua curiosidade. Nós vamos no intervalo. E na volta, nós vamos explicar o que significa. Voltamos. Curioso, né? Também fiquei desde o primeiro dia que eu assisti. Então, se você assistir o programa Religare, você vai conseguir saber. Kunt, qual é o nome correto deste cordão? Esse cordão a gente chama de Japa. J-A-P-A. Japa. É, japa. E a bolsinha a gente chama de Japa Mala. Para guardar, para não ficar... Eu posso colocar ele lá de fora. As pessoas podem tocá-lo. Ele é feito com uma planta sagrada, que é tula-se. É a mesma que faz esse cordãozinho que a gente usa aqui. Que muitas pessoas dizem que é um símbolo de que é vegetariano. De que é do Oriente, tá? É o mesmo material. E ele tem em vários tamanhos. O meu marido, ele gosta sempre de coisas muito pequenininhas. Então, ele me deu esse, assim, sigelo. O segredo de todos eles, como os terços, que também existem pequenos e grandes. Eles têm o mesmo número de contas. No nosso caso, é um número místico, que é 108. Que é um número que a gente vê como auspiciosidade. E qual é a finalidade do Japa? Ela serve para que eu possa fazer o mantra na forma particular. Porque eu faço esse mantra em associação, quando a gente está junto pela rua cantando. O mantra Hare Krishna. Por isso a gente é conhecido como Hare Krishna, né? Que a gente canta esse mantra, que tem 16 palavras. Na verdade, são três palavras que se repetem. É Hare Krishna e Rama. Hare, que é como a gente começa, que é a potência feminina de Deus. É a Eradharane. Então, a gente está invocando esse feminino, para que através dela a gente possa se render e possa pedir a Krishna que nos mantenha sempre ligados no serviço amoroso a Deus. Rama é um outro nome de Krishna, associado ao Deus Rama, que veio para mostrar como é ser um rei perfeito, fazer tudo de forma correta com todo mundo. Certo. Então, a gente só usa esses três e eles se repetem. Então, em cada conta dessa, eu falo com esse dedo, né? Que é o da espiritualidade. E aí, normalmente, eu boto dentro da bolsinha, para os outros ficarem para fora, especialmente esse, fica do lado de fora, e eu faço aqui. Aí eu canto nessa conta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Então, como no terço você tem que rezar todas as pedrinhas? Aí eu faço todas elas, cantando o mesmo mantra. E são quantas? São 108. Quantas vezes ao dia? Quando eu termino, aí eu venho aqui na bolsinha, que tem um outro contador, e passo uma voltinha. Nós fazemos, por dia, 16 voltinhas. Certo. Cada voltinha com 108. No caso a minha, se você contar, tem mais. Porque aqui tem 20, porque eu faço mais de 20. Estou aposentada e a gente faz mais, entendeu? Mas são pelo menos 16. A gente se compromete a fazer isso. Na Índia, são 64. Tá? Prabhupada fez, quando ele criou, ele viu que nós, ocidentais, não teríamos tempo para fazer isso. A gente tinha um outro estilo de vida. Então, ele foi adaptando tudo. Porque ele disse que, mesmo adaptado, todo mundo pode estar dentro dessa consciência de Cristo. E por que ele fez de maior aqui do que lá? Não, menor. Aqui a gente faz 16 vezes. Na Índia, faz 64 vezes. Ah, você está falando o número de orações. O número de orações, é. Ah, perfeito. Perfeito. A ideia dessa oração é que a gente possa se manter conectado. Então, nesse tempo que eu fico para dentro, né? Eu fico mais conectada com o espiritual. Eu vou religar a minha personalidade a Deus. É esse momento mais introspectivo. Gente, se vocês observarem, cada qual com o seu nome, resguardadas de vidas diferentes. Os Hare Krishnas têm o Japa. Os muçulmanos também têm um, que também faz diversas orações por dia. Os judeus têm. Matrizes africanas também têm. E os católicos também têm. Os budistas também têm. Quando eu digo que é nesse mundo que a gente se encontra. E agora eu vou entrar no seu lado profissional, começando por ele. Você é professora aposentada. Sim. Certo? Sim. Quantas escolas você dava aula? Nossa, eu trabalhei no magistério 42 anos. Eu só não trabalhei o fundamental 1 e a educação infantil. Porque eu só fui fazer pedagogia depois de aposentada, tá? Que eu fiz para enriquecer, né? Então eu trabalhei do que era a sexta série, que era o antigo ginásio, que virou fundamental e agora virou médio, né? Fundamental, médio, vai mudando o nome. Hoje é fundamental 2, que agora é da quinta série, do quinto ano até o nono. Tá? E mais no ensino médio. E fora isso, eu também trabalhei no ensino superior. E em tudo isso, eu trabalhei em escolas particulares e escolas públicas. Sempre. Sempre mesclado. Por isso eu sou aposentada pela rede pública e sou também aposentada pelo INSS. Tá? Certo. Aí eu trabalhei e já era, eu acho que já foi uma preparação para a minha vida religiosa. Porque eu trabalhei em escolas normais, eu trabalhei em escolas católicas, várias. Eu trabalhei em escola judaica, eu trabalhei em escola evangélica, eu trabalhei em escola espírita. Tudo aqui dentro do Rio de Janeiro. Certo. Então, eu vou acelerar um pouco porque eu quero contar essa história inteira. Sei que você poderia ir trabalhar sem ser com o... Ih, gente, me fugiu o nome. Uma roupa assim, devocional, sim. Você poderia ir com uma roupa comum. Sim. Entretanto, você teria que ir com o seu pinge, correto? É, normalmente, a gente pode até não usar. Então, eu optava por fazer, porque você pode fazer esse símbolo de proteção com água. Certo. Aí fazia com água para evitar muito, chamar muita atenção. Era isso que eu queria saber. Entendeu? Porque você imagina, não só pela questão da recepção, mas você no universo de adolescentes, a curiosidade e, além da curiosidade, a vontade de enrolar a aula também. É. Nunca me deixa nenhum da aula, porque já basta o cordão e ele já pergunta. Qual era o teu segmento? Você era professora de... De geografia. De geografia. De história, é. Tá. Aí, imagina, chegou a professora de geografia, gente. Ela vestida assim, toda, com tudo que tinha da religião. Já não ia ter aula, né? Sim. Porque ia ser um chamariz, todo mundo primeiro querendo saber tocar. O tocar, a gente já viu que acontece toda vez que a gente sai e que as pessoas querem que tire, que coloque para ver o que é. Mas o que vem a minha curiosidade. Como você fazia, trabalhando o dia inteiro como professora, para rezar o japo? Sim. É uma outra coisa totalmente difícil. Por quê? Na escola, você não tem privacidade nenhuma. A privacidade é zero. Zero, né? E eu tinha mais ou menos 800 quilômetros de direção ao longo da semana. Porque eu dava aula em vários lugares, inclusive fora da cidade. Porque eu trabalhei 10 anos em Cabo Frio, morando no Rio. E dando aula no Rio ao mesmo tempo. Então, eu fazendo os trajetos, ou em algum intervalo, quando eu podia ficar em algum cantinho. Dentro de sala, nunca. Primeiro que, eu penso que dentro de sala você não pode desviar a sua atenção do seu trabalho. Essa é a sua tarefa. Esse é o seu compromisso. Mas eu ia com ele para a sala, muitas vezes. Os alunos viam e perguntavam. Aí tem sempre aquela curiosidade toda que você tem que dissipar. E eu costumava brincar com eles, quando eles perguntavam alguma coisa. Normalmente, o sexto ano, que é o mais curioso, os mais novos. Os outros, depois, já vão ficando mais adolescentes. E eu dizia para eles assim, olha, cada um tem uma religião, né? E aí alguém sempre pergunta, qual é a melhor religião? Então, eu vou dizer para vocês que a melhor religião é a minha. E dava um intervalo assim. Ficava aquele vácuo na sala, né? Como é que eu vou contestar a professora? Aí eu dava aquele segundinho assim e dizia assim, para mim. Por isso eu escolhi essa religião. Agora, você é o quê? Então, essa é a melhor para você, porque você escolheu. E você? E é tentando fazer aquela desconstrução. Então, a melhor é a nossa, para a gente. O outro tem outra. Agora, nesse momento de aula, não é o espaço para eu falar da minha religião. Embora eu adore falar dela. Vocês fazem várias perguntas. Geografia e história. Mas aí a gente faz fora da sala. Se você quiser me perguntar, eu vou te responder tudo o que você quiser. Mas eu não posso usar a minha aula, porque senão toda aula era isso, né? Para fazer esse serviço. Já com os adultos, por exemplo, na universidade, eles tinham a curiosidade. Eu fui, inclusive, professora substituta na UERJ. E a gente tinha um trabalho de fornecer um jantar vegetariano uma vez por mês. E eles me viam. Na sala, fora da sala. E aí perguntavam. Então, tinha isso também, né? E a gente conversava. Mas aí você conversa num outro nível, com o adulto. Dá para explicar para ele que aquele horário eu não posso ficar falando daquele assunto. Mas eu posso falar num outro momento. Entendeu? O vestuário também, porque a melhor roupa para o professor na escola é uma boa calçadinha, uma blusa, preferencialmente de malha, uma coisa bem simples, porque eu sou do tempo do pó de giz. Depois é que eu fui pegando a canetinha, mas até chegar a canetinha, era só giz. Depois veio a TV, depois veio o videocassete, depois foram vindo as tecnologias até chegar ao nosso computador. E vocês não usam preto, né? Uso. Pode usar? Eu também uso preto. Tem restrição a alguma cor? Não, não tem restrição nenhuma. Eu quero te mostrar uma coisa. Isso aqui foi um presente que eu uso na parede da minha sala. Muito lindo. Eu tenho um parecido com esse, que é o que eu uso nos eventos. Quem são elas? Ele é Krishna, com a flauta, e ela é Radharani, que é a porção feminina. Você tem aí o que seria o yin yang do chinês. É o lado masculino e feminino de Deus. E as questões de trazer em sua homenagem. Muito lindo. Está comigo, amassou assim gente da viagem, mas ele fica e todos perguntam sobre isso. Por isso que eu quis saber, eu quero perguntar. Agora, você é professora de história e se via impedido de poder contar a sua história, que não é uma história religiosa, gente. É uma história cultural, né? É uma história tanto na geografia quanto na história. Ela seria encaixada como... Era pertinente falar sobre o assunto. Sim, com certeza. Mas era impossível, né? É difícil, né? Porque você tem os alunos, tem a família dos alunos, tem a direção da escola, tem os outros colegas. Então, eu sempre tentei uma política da boa vizinhança. Eu acho que essa é a melhor maneira da gente abranger tudo. Até na minha escola, para a gente retirar a oração, que era feita sempre por uma pessoa de uma mesma religião, eu tive todo um tato para mostrar que não tinha só aquela representação na escola, que eram várias outras. E que era uma coisa indelicada, você só usar uma. Mas aí você tem que fazer com muito cuidado, para você não ser visto como o diferente, o maluco. E eu trabalhei em escolas maravilhosas. Por exemplo, o meu casamento religioso foi feito no pátio da minha escola. A diretora abriu para que eu pudesse fazer. Se você olhar as fotos, você não consegue identificar aquilo ali como uma quadra de esportes. Os meus amigos da escola estavam presentes, a diretora da escola estava presente. Porque na época eu era vice-presidente do templo. E se eu fizesse a cerimônia no templo, seriam muitas pessoas. Mas quando eu digo muitas, muitas mesmo. Na escola eu fiz com um pouquinho, eu só fiz com 150. Já viu que já foi muita gente. Já. Então, a gente fez dessa forma, porque a gente era conhecido. Todo mundo quer ver, porque é diferente, como é uma cerimônia de casamento Hare Krishna. Como é que vai? Como é que essa noiva entra? E aí eu entro de vermelho. O noivo está lá de branco. Entendeu? Porque é um casamento da fertilidade com a pureza. A ideia é essa. Então, a gente senta, depois a gente troca de lugar. A gente estava sentado, que é para trocar de energia. A gente troca as guirlandas, um com o outro. Então, tem toda uma coisa diferente. Essa história é fantástica. Não poder contar essa história realmente é muito triste. Conte, a gente está chegando no final do programa. Consegui falar sobre o que eu queria. A Conte, inclusive, dentro do Religare, ela é muito importante, porque ela é professora, como existem outras também. Temos a Mari Lúcia, temos a Vanessa. Eu acho que só. Mas, quando a gente está fazendo alguma coisa do Religare, ela já entra com o conhecimento dela de professora e ela monta. Hoje é dia. Hoje eu vou jogar lá um tema. Aí, quando eu vejo, ela já montou, vota, sai rápido. E ela se envolve com isso. E sabia que não era fácil ser professora, dar tantas aulas e cumprir o seu lado religioso. Mas você provou que é capaz, sim. Quando se quer, sim. Quando se tem fé, sim. É por isso que, como diz Dom Roque, eu sempre falo da fé. Para mim, a fé realmente é o mais importante. É o que nos leva a fazer aquilo que temos que fazer, aquilo que acreditamos fazer. E você é capaz disso. E eu gostaria que você deixasse uma mensagem aqui para os nossos professores, para os nossos jovens alunos. como é capaz, não só da religião rariquista, mas da sua religião, como ela é capaz de desenvolvê-la de uma forma. A primeira coisa, especialmente da escola, é você não se envergonhar do que você é, em qualquer campo. Então, eu vim de uma família muito pobre, eu sou uma pessoa simples. Estudei muito, porque a minha mãe sempre colocou isso. Eu ainda tenho ela comigo, graças a Deus, com 96 anos, eu cuido dela. E tenho minha família, tenho meus filhos, tenho meus netos, eu adoro. E a gente sempre consegue tempo para tudo o que a gente acredita de importante na vida. E seria muito importante que cada um de nós, e isso ia melhorar muito, inclusive o nosso próprio planeta, se cada um de nós acreditasse na sua própria fé, na sua própria espiritualidade, e tentasse levá-la da melhor forma possível, acreditando nesse amor de Deus, da forma que você achar melhor, para fazer essa introspecção, faça sua meditação, faça seu mantra, harmonize sua vida espiritual, porque problemas materiais, soluções espirituais. Hare Krishna. Ponte, muito obrigada. Adoro conversar com você, adoro falar sobre sua religião, sobre a sua cultura, que é muito grande. É isso que as pessoas não entendem, não é só uma religião. Gastronomia, cultura, dança, é um globo. E as pessoas deveriam procurar saber mais. Muito obrigada pela sua presença. Encerramos aqui mais um programa Religare, e eu vou estar esperando você na próxima semana, aqui na TV Alérgica, o canal do povo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri